A produção de grãos deve ultrapassar 180 milhões de toneladas, 10% a mais que a safra anterior. A previsão é que a soja registre o melhor desempenho na produção. Anunciadas novas medidas de combate ao desmatamento na Amazônia. E veja também Brasil e Irlanda fecham parceria na área de educação. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Número de trabalhadores que contribuem com a Previdência aumenta 10% num período de dois anos. Seminário discute durante três dias em Brasília a saúde em casos de desastres de origem natural. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A produção de grãos da safra 2012-2013 deve ultrapassar 180 milhões de toneladas. Um novo recorde. As estimativas divulgadas hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indicam também aumento da área plantada. A produção nacional de grãos na safra 2012-2013 deve ficar entre 177 a 182 milhões de toneladas. Em relação ao período anterior, um aumento de cerca de 10%, segundo estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da Agricultura. A área plantada deve aumentar até 2,7%, chegando a pouco mais de 52 milhões de hectares. O grande destaque na produção deve ficar para a lavoura de soja. A soja cresceu muito a área plantada, deve crescer muito a área plantada, portanto a produção, tomando inclusive nessa primeira safra a área de milho. E depois esperamos que a segunda safra de milho, que a antiga safrinha, de novo seja uma safra no mínimo parecida com a desse ano. Pelo estudo, o arroz e o feijão estão perdendo espaço em área plantada para o milho e a soja por causa do alto preço dos produtos no mercado. Nós temos aqui que trazer essa riqueza, essa agrobiodiversidade que o Brasil tem, cada vez mais para o prato da nossa população e, portanto, amenizar essa concentração em cima de poucos produtos. É fundamental que a culinária regional seja cada vez mais fortalecida, recuperada e, portanto, que ela consiga fazer frente a processos de crescimento de um ou outro produto em relação ao preço. E para o IBGE, a produção nacional de grãos deve atingir este ano mais de 160 milhões de toneladas. Um aumento de mais de 2% em relação à safra anterior. A pesquisa também mostrou o aumento da área colhida, que deve chegar a mais de 42 milhões de hectares. O desmatamento na Amazônia caiu em setembro na comparação com agosto, que foi o mês que registrou a maior destruição de 2012. A seca intensa foi um dos motivos que levou ao aumento dos números. Os dados foram divulgados hoje. Em setembro, o desmatamento na Amazônia caiu 46% se comparado ao mês anterior. Os dados verificados por satélites e divulgados hoje mostram a situação dos dois últimos meses na Amazônia Legal. No mês de agosto, segundo o Ministério do Meio Ambiente, a destruição na região foi a maior desde o início de 2012. Pará e Mato Grosso foram os estados com maior desmatamento. O índice verificado pelo Sistema de Monitoramento em Tempo Real, DETER, mostra que nesse período foram destruídos 522 quilômetros quadrados da floresta. Desse total, 40% foram derrubadas de árvores e 60% degradação, como as queimadas. E o Ministério do Meio Ambiente anunciou novas medidas para combater o desmatamento na Amazônia com ações de fiscalização permanente, mesmo nos períodos de chuva, além de ações integradas de inteligência ambiental com os ministérios da Justiça e da Defesa. Nós anunciamos aqui também hoje uma nova estratégia de fiscalização na Amazônia, fiscalização ambiental federal. A fiscalização ambiental federal passa a ser caráter permanente e ostensivo, com a participação das entidades federais, civis e militares, que é o caso da Força Nacional de Segurança. E anunciamos também a instituição do programa Proteger Ambiental, pelo Exército Brasileiro, com o Ministério da Defesa, em uma estratégia permanente de articulação entre instituições federais, que atuam na Amazônia, e a inteligência ambiental federal mudando o patamar de operação. Nos dois últimos meses, os órgãos de fiscalização ambiental aplicaram cerca de 216 milhões de reais em multas e apreenderam mais de 10 mil metros rúbicos de madeira em toras. Nesse período, mais de 30 mil hectares em áreas de desmatamento também foram embargadas. E a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa já começou em Roraima. Rondônia e Amapá são os próximos estados, com a vacinação começando em 15 de outubro. A imunização no restante do país está prevista para novembro. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem ao vivo mais informações sobre a campanha. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O único estado do país onde os produtores não precisam vacinar os animais é Santa Catarina. Em todos os outros estados, eles vão obedecer a um cronograma de vacinação que termina no dia 15 de dezembro. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Plínio Lopes, do Ministério da Agricultura. Boa noite, Plínio. Plínio, por que a região nordeste, os estados da região nordeste, eles estão chamando a atenção do Ministério da Agricultura nessa etapa da vacinação neste ano? Boa noite. A região nordeste, principalmente a região semiárida, está sendo acometida por uma das secas mais graves dos últimos anos. Isso, como dificulta o manejo dos animais na hora da vacinação, nos chama a atenção para divulgar com o produtor, insistir com o produtor sobre a importância de vacinar os seus animais contra a febre aftosa no período estabelecido e comunicar o serviço oficial. Além disso, o Ministério da Agricultura, juntamente com os serviços oficiais daqueles estados, está fazendo uma avaliação de circulação viral, um inquérito soro epidemiológico, com vistas a declarar a região como zona livre de febre aftosa. E precisa manter nessa região índices de vacinação satisfatório para conquistar esse status. Qual que é a precaução que os produtores devem ter na hora de vacinar os seus animais? A primeira atenção que o produtor deve dar é ao produto, à vacina que ele vai adquirir, a qual precisa ser adquirida em revendas de produtos veterinários registrados no serviço oficial. Deve atentar para o transporte dessa vacina em gelo, garantindo a qualidade do produto e, por fim, fazer uma aplicação adequada do produto no animal. Atentando para o manejo com o menos estresse possível dos animais, trabalhando nas horas mais frescas do dia e movimentando o mínimo possível esses animais e fazendo a aplicação com equipamentos devidamente higienizados e da dose correta da vacina, que é 5 ml, principalmente na tábua do pescoço, que é o local ideal para aplicar a dose de vacina. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar, Renata, que a meta do Ministério da Agricultura é vacinar cerca de 150 milhões de animais contra a febre afetosa neste ano. Voltamos com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Paulo. E a partir de hoje, a fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru vai ser patrulhada por mais de 7 mil militares. A Operação Ágata 6 vai usar aviões de caça, helicópteros e veículos blindados para combater crimes como o tráfico de armas e também o contrabando de madeira. O objetivo é levar segurança a áreas remotas do país. A previsão é que a Operação Ágata 6 dure duas semanas. Evitar doenças e garantir assistência às vítimas de desastres naturais. Um seminário em Brasília busca encontrar soluções e trocar experiências para esses casos. Vila Rabelo, bairro pobre de Sobradinho, localizado a cerca de 20 quilômetros de Brasília. Por trás de toda essa beleza natural, mora também o perigo. Atraídas pelo baixo preço dos terrenos, dezenas de famílias ocupam há duas décadas áreas à beira de precipícios com até 70 metros de altura. É o caso de Rony, que construiu aqui uma casa de quatro quartos e que acha que vive em uma área segura. Com certeza tem outras áreas que estão necessitando sair, entendeu? Com certa urgência que a chuva está chegando. Agora, essa parte que a gente mora aqui à direita, as casas são todas mais áreas planas e então eu não vejo esse problema de desabamento. No fim da rua, sem asfalto, a vizinha dele, Dona Maria José, também acha que vive em uma área sem riscos. Eu não acho que é área de risco até porque nunca aconteceu nenhuma tragédia aqui, assim, de deslizamento de terra, algum acidente, assim, grave. Eu não acho que é de área de risco, não. Já seu Valentim, que mora aqui há 17 anos, pensa diferente. Ele já viu parte do morro em frente à casa dele deslizar. Se tivesse condições, mudaria para outro local. Eu já vi muita coisa aqui, um caminhão já caiu ali, ele está bem ali embaixo, ali, certo? E já terá muita coisa aqui que a gente não pode nem dizer, né? Lucineide também sabe do risco que corre morando aqui. Sinto insegura, né? Principalmente no tempo de chuva, a gente se sente inseguro. Esta região de solo arenoso e poucas rochas e ocupado irregularmente, é considerada uma das 37 com maior risco de deslizamentos de terras e desabamentos no Distrito Federal. E para trocar experiências ligadas à saúde em casos de desastres naturais, como os deslizamentos, acontece em Brasília, um seminário nacional. A ideia é buscar soluções rápidas e eficientes em casos de riscos para evitar epidemias e dar assistência às pessoas atingidas. O conjunto de cuidados é exatamente o que nós estamos procurando fazer com que o sistema de saúde esteja melhor preparado para poder atender a essas demandas. Os esforços que estão sendo feitos, não só pelo governo federal, como também pelos governos estaduais, vão se traduzir em melhor capacidade de resposta para essas situações mais críticas. A partir de amanhã, os Correios começam a entregar o comprovante de inscrição dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio. O documento traz o número da inscrição, data, hora e local de provas e também a opção de língua estrangeira escolhida. A previsão é que até o dia 25 de outubro, todos os inscritos recebam os cartões. Quem quiser pode imprimir o cartão na página do Enem na internet e as dúvidas podem ser tiradas pelo telefone que aparece na tela. Dois mil estudantes brasileiros poderão frequentar universidades na Irlanda. A parceria foi firmada hoje com a visita oficial do presidente irlandês, que reforçou a cooperação educacional entre os dois países por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. A República da Irlanda fica no noroeste da Europa. Faz parte com outros 26 países da União Europeia. Com população de mais de 4 milhões e 800 mil habitantes, tem uma economia que movimentou no ano passado 184 bilhões de dólares. Valor que o país quer aumentar neste ano para enfrentar a crise econômica internacional. Este é um dos objetivos do presidente irlandês Michael Higgins, que visita pela primeira vez o Brasil com os olhos bem abertos para a sexta economia do mundo. Uma das metas de Higgins é ampliar o comércio entre os dois países. Para isso, o presidente irlandês Michael Higgins veio ao Brasil acompanhado por empresários e ministro irlandês para o comércio e o desenvolvimento. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o comércio Brasil e Irlanda saltou de 877 milhões de dólares em 2007 para 948 milhões de dólares em 2011. Só entre 2010 e 2011, as trocas entre os dois países apresentaram um crescimento de 27,5% segundo o Itamaraty. O que o Brasil mais exporta são aviões. Já os medicamentos lideram as compras brasileiras da Irlanda. Mas além do comércio, o Brasil e Irlanda devem ampliar a parceria em educação. A Irlanda tem interesse de participar do programa Ciências Sem Fronteiras, que promove o intercâmbio de estudantes brasileiros no exterior. A nossa expectativa agora é que as nossas universidades, nossos centros de pesquisa, aprofundem as relações com os centros mais destacados da Irlanda e que a gente possa, através da ciência, aprofundar cada vez mais a relação entre nossos povos, entre nosso país. E o financiamento estudantil no mês de agosto atingiu recorde em crédito concedido. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 6,5 bilhões em crédito foram concedidos para 157 mil estudantes. Esse total representa um crescimento de 107% no número de contratos em relação ao mesmo período do ano passado. A Semana da Criança, o Inmetro e a Receita Federal estão de olho nos brinquedos que podem prejudicar a saúde dos pequenos. A operação Brinquedo Perigoso, realizada nesta terça-feira, quer mostrar a importância de comprar produtos que sejam importados regularmente e que atendam às normas técnicas. Os brinquedos sem a certificação do Inmetro serão apreendidos. Em homenagem ao Dia da Criança, representantes do governo, do judiciário e de organizações internacionais firmaram hoje um pacto para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. A ação tem apoio do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, além do Unicef. Com o pacto assinado hoje, a ideia é que as ações previstas no Estatuto da Criança e Adolescente alcancem as crianças mais vulneráveis, que vivem em abrigos ou que cumprem medidas socioeducativas. O foco do acordo é garantir a convivência familiar e comunitária, enfrentar a violência sexual e também erradicar o trabalho infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a base dessa missão que nós temos. É uma missão, nós podemos estar atuando agora integrados em todo o Brasil. Ele nos dá as diretrizes. Agora, essa estratégia é a ferramenta concreta. É como todos nós, Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público e em todo o Brasil estaremos atuando conjuntamente para fazer valer os direitos humanos das crianças e adolescentes. É uma boa notícia para as crianças brasileiras. No próximo ano, quase um milhão de empresas vão ter a alíquota do seguro-acidente de trabalho reduzida em até 50%. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Previdência e, de lá, traz ao vivo os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Essas empresas só vão ser beneficiadas porque apresentaram bons índices no que se refere a acidentes e doenças do trabalho. Quem tem as informações e explica melhor para a gente é o Luiz Eduardo de Mello, coordenador geral de políticas de saúde e segurança ocupacional. Como é que é verificado quais empresas que podem ter essa redução do seguro? O fator acidentário de prevenção é calculado mediante a observação dos índices de frequência, gravidade e custo. Quanto menores esses índices, menor é o fator e, naturalmente, menor será a alíquota de contribuição para o seguro contra acidentes e doenças do trabalho. Esses índices de acidentes de trabalho e doenças ainda são altos no Brasil. Por que é importante um incentivo como esse para as empresas? Bom, se observarmos nos dados que temos dos empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais, em 2010 eram 46 trabalhadores que não retornaram ao trabalho por morte ou invalidez. Esses indicativos, acidentes graves e fatais, são muito importantes e nos conduzem cada vez mais a buscar políticas que visem a promoção da saúde e segurança nos ambientes do trabalho. Ganha a empresa e ganha o trabalhador também. Com certeza, porque à medida em que a empresa investe em segurança e saúde no trabalho, vê o seu fator acidentar de prevenção reduzido e, naturalmente, contribui menos para esse seguro, tem menor despesa. E, consequentemente, investindo em segurança, isso é traduzido no âmbito coletivo e individual para os trabalhadores. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que no próximo ano, quase um milhão de empresas vão ter redução na alíquota do seguro acidente de trabalho. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E o mercado de trabalho aquecido e a formalização de empresas têm levado cada vez mais trabalhadores a aderirem à Previdência Social. O número aumentou mais de 10% entre 2009 e 2011. O trabalho como cabeleireira já dura quatro anos, mas antes o salão era na garagem de casa. Agora, Francisca é empreendedora individual. Tem CNPJ, que é o registro formal de uma empresa, e contribui para a Previdência Social. Com a formalização, o salão começou a receber mais clientes e passou a funcionar em um espaço maior. E a proprietária tem agora benefícios, como os de um trabalhador com carteira assinada. Além de eu estar formalizada, estou garantindo minha aposentadoria, que daqui a 13 anos, com certeza, possa estar aposentada. E vamos supor que eu venha ter um filho, vou ter o salário materno. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio mostra que entre 2009 e 2011, o número de trabalhadores que, como Francisca, deixaram a informalidade e passaram a contribuir para a Previdência passou de mais ou menos 49,5 milhões para 54,7 milhões, 5 milhões a mais. O número de mulheres ocupadas no mercado formal aumentou quase 12%, passou de menos de 21 milhões para mais de 23 milhões. O número de homens que contribuíram para a Previdência aumentou mais de 9%. Eles eram 28,8 milhões em 2009 e 31,5 milhões dois anos depois. O governo considera que o aumento no número de trabalhadores que contribuem com a Previdência é resultado do mercado de trabalho aquecido e de medidas de inclusão previdenciária, como o empreendedor individual, que facilita a formalização de empresas. Para o ano que vem, a expectativa é de ainda mais crescimento, porque começam a entrar no cálculo as donas de casa de baixa renda, que desde o fim do ano passado também podem contribuir com a Previdência. A migração da informalidade para a formalidade significa passar de uma situação sem proteção social para uma situação com proteção previdenciária. E do ponto de vista da Previdência Social, também é importante que, obviamente, esse número de crescente de contribuintes também reforça o crescimento da arrecadação da Previdência Social. E o horário de verão começa a partir do próximo dia 21 de outubro. Os brasileiros que moram nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e no Estado da Bahia precisam adiantar os relógios em uma hora. O horário vale até 17 de fevereiro do ano que vem. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!